O Leri vai chamar ela que dá por sentar sem medo Vem pra cá vem vem, vem pra cá vem Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar,재 suruba E quando nós não te botar, nós não vai te dar sossego Vai rolar a suruba agora Vai, 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 vai rolar a suruba agora Vai, 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 vai rolar a suruba agora Vai, vai, aqui dentro do peco Vai rolar a suruba agora Vai, vai, aqui dentro do peco Vai, vai, aqui dentro do peco Porra, Murinho Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra O Lerri vai chamar ela que dá por sentar sem medo O Lerri vai chamar ela que dá por sentar sem medo Vem pra cá, vem Vem, vem pra cá, vem Vai rolar, vai rolar, vai rolar a suruba agora Vai, aqui dentro do peco Vai rolar a suruba agora Vai, vai, aqui dentro do peco Música Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original